Fala-se o povo te escondido Longe de tudo que o amor da minha vida possa ver Mas admito que eu me sinto envolvido com você E mesmo assim não vou deixar de perder a minha paixão A pioneira verdadeira dona do meu coração Para de ficar falando por aí pra gente Para de ficar zombando por aí Contente, se a minha dona descobrir Vai ficar quente Pode ser o nosso fim pra sempre Para de ficar falando por aí pra gente Para de ficar zombando por aí Contente, se a minha dona descobrir Vai ficar quente Pode ser o nosso fim pra sempre Que clima gostoso demais Já te avisei Sou o cara bem comprometido Eu te falei Só vai rolar se for me ter escondido Longe de tudo que o amor da minha vida possa ver Mas admito que eu me sinto muito envolvido com você E mesmo assim não vou deixar de preservar a minha paixão A pioneira verdadeira dona do meu coração Para de ficar falando por aí pra gente Para de ficar zombando por aí Faz o que? A gente mente Pode ser o nosso fim pra sempre Para de ficar falando por aí Para de ficar zombando por aí Contente, se a minha dona descobrir Vai ficar quente Pode ser o nosso fim pra sempre Que gostosinho Que gostosinho Você é do barranco, hein? Maninho de verão É sábado! Está no ar! Maninho, um show especial de verão Direto aqui da Chaca na Monte Reis Muito obrigada, dona Jarlene Que lugar lindo Ei, maninho É o Amazonas O paraíso que Deus nos deu E aliás Eu quero agradecer a Deus Em primeiro lugar E a você Que deu um show na audiência No sábado passado E nós arrebentamos, maninho Por causa da sua alegria Em assistir o Maninho Show Especial de verão Hoje É mais um show de audiência Comigo, Márcio Braga Feliz da vida Vou poder estar aqui Entrando na sua casa, maninho Para levar mais amor e humor Está no ar! Maninho, um show de verão Hoje Com ele No Barranco Iban Vamos, né? Vamos, né? Vamos, maninho Quero ver você Abalando no pagode Toda produzida de topinho Com decote Sanha, rodadinha Rebolando até o chão Solta o plataforma Que tremendo avião Chegou no meu pagode Me levou até a lua Sonho com você Essa noite toda nua Me chamando de amor Mando de paixão Gata, você sabe Balançar meu coração É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Eu me amarrei Desse jeitinho de sambar Nesse ser de gato No sorriso No olhar E nessa boca Que gracinha De beijar Mas eu tô na minha E não posso avançar Sinal já tá fechado Na pista tem radar Não posso correr Só andando devagar Devagar A gente chega E a gente quer chegar Vou no sapatinho Pra poder te conquistar É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Quero ver você Abalando no pagode Toda produzida de tapinha Quando é forte Sai a rodadinha Rebolando até o chão Salto plataforma Que tremendo avião Pusou no meu pagode Me levou até a lua Sonho com você Essa noite toda nua Me chamando de amor Chamando de paixão Gata, você sabe Balançar meu coração É no pagode No pagode É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Pagode, pagode, pagode Pagode, pagode É no pagode Lê, 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 lê É no pagode É no pagode É no pagode Show, show, show E olha só Não tem só pagode não Tem também DJ Afinal é verão Tem que ter, não é não? We can take a ride tonight We gonna get it right We're on the way So let go Everything you want is free We'll find it here and we We're on the way So let go So let go So let go O cara é bom mesmo, mano Pedro Mau Já gostei Bigode exótico E olha só Deixa eu contar um negócio pra vocês Semana passada Nossos colegas saíram do estúdio E hoje Neste sábado Nós temos mais um colega Que saiu do estúdio Pra participar do Maninho Show de verão O Alex Que veio lá do Nordeste Vamos começar Me assustei aqui com a microfonia Me perdoem Vamos começar Me assustei aqui com a microfonia Me perdoem Será que a gente sabe remar, mano? O cara foi fazer matéria do remo Espia, maninho E o Norte Notícias vai chegando ao fim Eu agradeço muito a sua audiência Mas agora eu vou afrouxar minha gravata E vou parar lá no Maninho Show Porque eu tenho super dicas Pra trazer pra você Vem comigo Chegando agora na Praia da Ponta Negra Estou na Federação Amazonense de Remo Vou trazer dicas de remo pra você aqui do Maninho Show Olha só que cenário Ponte Rio Negro Pessoal já se preparando ali pra praticar E vamos mostrar todo esse cenário pra você Nesse especial Maninho Show E olha, não é tão simples não Tem que levar o remo nas costas Pra poder entrar na água com segurança, né? Esse aqui é um até pequeno Existem outros ali maiores Inclusive também barcos muito grandes Eu vou no de iniciante Porque eu tô começando agora, tá? Então vamos lá Será que eu vou conseguir render alguma coisa? Será que eu vou virar na água? Vou testar Olha, e pra praticar com segurança Tem que falar com quem entende do assunto, né? Rafael Xavier Seja bem-vindo, Alex Obrigado, amigo O que é que eu preciso fazer pra entrar com segurança Nessas águas aqui belíssimas do Rio Negro? Quando se trata de água A gente precisa de alguns cuidados, né? Então nada mais justo E principal passar algumas informações iniciais Pra depois você começar a navegar com segurança Vamos lá pras informações iniciais Primeiro passo Equilíbrio, né? Vamos passar primeiro alguns movimentos iniciais Porque o remo limpo eu uso o corpo todo Olha, eu sou iniciante Eu sei que eu já tentei fazer uma vez O que é que eu preciso? Pra iniciante Nós fazemos uma pequena avaliação Pra evolução do esporte Depende muito do atleta Tem pessoas que Em duas ou três aulas já assimilam tudo E tem pessoas que Com duas semanas, três semanas Ainda não estão navegando com segurança Eu morei muito tempo em Setúbal Em Portugal Inclusive foi lá que eu tive a oportunidade De ter contato com o remo E foi uma experiência interessante Da escola A gente tinha que conhecer todos os esportes Inclusive o esporte Ele deixou de ser apenas do profissional Também é pra o amador É possível que mais pessoas amadoras Venham praticar o esporte aqui na Ponta Negra? Sim, sem dúvida A federação criou a escola de remo No qual nós ensinamos a prática do remolim Pra pessoas comuns Nós temos vantagens Tanto no clima Quanto na água E no espaço Porque tem espaço pra toda cidade fazer Vamos entrar na embarcação Bora lá testar O cara aqui é finca pé Mas não fica com medo não Com o nome ele meio que amedronta Parece que o teu pé vai ficar enfiado Vai ficar enfiado Vai sair no cabalho É, não O encaixe do banco É o encaixe Essa curvatura Pra frente do barro Ah sim Isso aqui pro lado pra frente Aí o encaixe aqui Certo É, anel de segurança Onde ele não vai deixar o remo ir embora Vamos escapar Isso daqui é a chumaceira Onde ele dá o ângulo da remada Que não vai precisar ficar segurando aqui o encaixe Você já ouviu aquele ditado Nunca diga nunca? Nunca diga nunca, já Aqui eu digo Nunca solte o remo Nunca solte o remo Com uma mão Eu seguro os dois punhos A outra Eu, meu pé Eu vou encaixar aqui E senta Beleza Beleza Pra eu Pra eu Pra eu me posicionar Pra eu me arrumar O que que eu vou fazer? Vou puxar O meu remo Certo Vou botar debaixo do meu braço Certo E eu vou me arrumar E agora é só equilíbrio, né? Ai Cadê o bambi? Pronto Não pode soltar o remo Mas também tem que puxar o banquinho Como é que faz pra fazer os dois ao mesmo tempo? Junta o corpo E aperta Quando eu sinto tocar no meu corpo aqui, ó Eu já sei que tá na hora de voltar Entendeu? Eu puxo Tocou levemente no corpo já Tenho que voltar a remada Ainda bem que eu não falei que foi fácil É que era fácil, né? Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice Eu acho que você já conhece o Rafael de algum lugar Rafael é o falso agente de trânsito, né? O agente fake lá que tira onda da galera Nas ruas aqui de Manaus Olha esse vídeo que engraçado Eu me deparei com várias cenas, várias situações Que me deixavam meio que apreensivo no trânsito Me deixava preocupado E de uma forma humorística Nós decidimos criar um personagem Onde leva a orientação, né? Já aprendi alguns passos iniciais A questão da remada, a questão do uso Ficar com a perna estendida nesse passo inicial A questão do polegar na ponta Remar e colocar junto ao peito Ele pensava que eu ia cair Começou a lascar a mão já, né? Mas o melhor é o seguinte O treino ainda não acabou Ainda não? Eu tenho que desmontar isso aqui Tem que desmontar e tem que levar o barco Tá indo embora E olha gente, antes de me despedir Eu quero dar algumas dicas de verão pra você Não se esqueça de ao curtir esse solzão aqui do Amazonas De usar protetor solar Camisa de proteção, não é? Muito importante, né? Eu não vim emparamentado da forma adequada Até porque a gente não teve tempo de se preparar pra isso Mas sabemos o quão importante é Estar realmente protegido pra praticar esse esporte Ainda mais nesse sol, né? Perfeito Nosso clima é um clima bem mais diferente do que o normal, né? Diferente do Nordeste No Nordeste a gente usa uma camisa de proteção Passa um protetorzinho e tá de boa Mas aqui não Aqui tem que passar mais ainda É duplicado Aqui nós temos o hábito de usar a camisa com fator de proteção Todos os alunos utilizam Vou guardar meu equipamento Gente, olha, experiência incrível, maravilhosa Fazer parte do Manil Show de verão E tá aqui compartilhando com vocês o remo O remo olímpico não, né? Não é o olímpico, mas é o remo iniciante Legal, professor Bora lá levar o remo pra cima O Alex Costa deu um show, maninho Sem o Fabinho e sem o Felipe Cold Qualquer um dá um show E ele sabe remar, cara Olha só, tô literalmente aqui no Barranco Pra falar com o Du Barranco Que é sobrenome, né Edu? Conta pra gente É Edu Barranco É Eduardo, conhecido como Du Barranco O Barranco de São Benedito lá da Praça 14 Olha que legal E o parceiro Éder do Barranco também Fala pra galera aqui Quem é aqui no Pandeiro? Marcelinho no Pandeiro Caceiro na Viola Éder do Barranco Eita, maninho Já tá acostumada, né? A fazer um samba, um pagode Num carrozão desse nosso É daqui, né? Não tem como, né? Manaus é Manaus é isso, né? É, cara Fala pra mim da banda Vocês tocam em algum lugar Hoje, nesse sábado? Hoje a gente toca Saindo daqui Daqui a pouquinho A gente vai estar lá no Na Búfalo do Vieira Alves Aí à noite Às 21 horas Nós estaremos Pagode da Vela E, fechando a noite Roda de samba Amor, eu vou dormir Eita, amor, eu vou dormir É É aquele velho papo, né? Amor, eu vou dormir aí Quando vê, tá no pagode Igual eu Vamos, Anderson E aí, galerinha Com vocês Do Barranco Do Balanço Goste Beleza, moleque Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Veio me apaixonar Tô apaixonado Maluco, ridrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Sem o teu amor Te vi na galera Fiquei na espera E aí foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Tô apaixonado Maluco, ridrado Preciso de um beijo seu Preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo Sem o teu amor Me faz feliz Me leva com você Vida, me diz Que eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer Pra nós Ei! Se é do Barranco, moleque Se é do Barranco, moleque E diz Que eu sou seu bem querer E o mundo vai nascer Pra nós Te vi na galera Fiquei na espera Fiquei na espera Feliz 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 Leva com você, mano De onde você foi eu vou Se é do Barranco, hein Maninho de verão Pra nós Pra nós Só pra nós Do Barranco e banda Dando show Nesta manhã, nesta tarde Gosto de misturar tudo Tarde, manhã, de sábado Olha, eu quero mandar um grande abraço A todos os bairros de Manaus Que estão nesse momento Conectados com a gente Obrigado pela alegria Pela audiência De todo mundo aí E na hora do almoço Coloca no maninho Um show De verão E que verão Que nós estamos Vivenciando Nesse momento, hein, mano Tá quente Pra Dedéu Até hoje Eu quero saber Quem é o Dedéu E por falar Em quente Não é que o Fabinho E o Felipe Deram mais arroba Lá em Boa Vista Porque eles foram Pro Aquabark Será que deu certo? Levaram o Jordan? Não? Espira, maninho Vai começar Vai começar Vai começar Chama meu nome, pô Aí Prepare o seu coração Para as coisas Que eu vou te contar agora Porque hoje O Maninho Show Está aqui ainda Em Boa Vista Pra mostrar pra vocês Um parque aquático Irado Vocês não tem noção Nós Eu e o Felipe Coates Que já está com certeza Por aí Vamos mostrar com detalhes Esse parque aquático Que é sucesso aqui Então não perde teu tempo não Vem com a gente E olha só meu povo Pra começar essa matéria Nada mais Nada menos Do que começar Com Um grande escorregador Mas cadê o Felipe Coates Gente Eu não acredito não Meu povo Eu não acredito Essa figura Não quer mais trabalhar Veio simplesmente Pra se divertir Vem cá Lá vem gente Olha Ai que tudo Ai que tudo Menino Tá me divertindo Bora agora Bora Você sabe que eu tenho medo De altura Não Aqui não tem isso Você veio pra brincar Então bora brincar Tem muita coisa Será Não Bora sim Será não Vamos lá Bora Então vem meu povo Vamos lá Vamos lá Pra esse desafio Vem Olha nesse momento Vocês estão acompanhando a gente Nessa grande aventura Sensacional né gente Vamos apostar corrida então Bora apostar corrida Quero ver quem é que vai ganhar Quem é que vai ganhar Você aí de casa Tá torcendo por quem Time Fábio Ou time Time Felipe Na corrida de boia Vamos lá Vem Vamos lá gente Sobe Sobe Meu povo A gente acabou de ser barrado Não pode Prestar corrida É Por conta de segurança E tudo mais Somente um de cada vez Mas a gente vai descer Bora Na verdade ele vai descer Né meu povo Você vai descer A força Bora Vamos lá Tudo pro seu divertimento Entretenimento pra sua casa Viu É aqui no Maninho Show Pelo amor de Deus Vou contar pra vocês Uma sensação única Nunca mais eu volto Não vai voltar sim gente É a aventura que a gente quer É a aventura que você vai ter E aí gostou? Gostei Mas eu fiquei sabendo Que tem mais coisas Mais atrativos por aqui Sim sim Tem várias outras opções Então bora lá Você trabalha aqui sim Eu trabalho né Inclusive Me dá um microfone Vamos lá Agora que nós iremos seguir Para o novo roteiro Novo ponto Vem Ele agora é meu pupino Ele tá comigo E olha só meu povo Aqui é tão sucesso Que vem a galera lá de Manaus Boa vista bomba na verdade De Manauara Porque é um atrativo Tem vários atrativos na verdade Sim Muito atrativo mesmo O que você tá achando do Aquamac? Ah é uma maravilha Tem muito investimento aqui Vários brinquedos É muito bom aqui É uma ótima dica de verão né Ótima dica de verão Primeira vez Primeira vez Primeira vez Tudo de bom E você tá gostando? Muito É minha primeira vez aqui também E eu tô achando muito legal Porque tem muito brinquedo Muitas atrações Então A gente vai ali se divertir mais Viu? Vem Vai Vai Puxa com força Vai Vem Vem Ah Vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não acredito. Nossa, ficou impressionante esse efeito. Não, hashtag FelipeCodeFabinho é o solamento. Por que que a tua é verde? Porque eu vou pra Presidente Figueiredo, partiu, pede, meu filho. Agora, ó, não sei se o FelipeCode e o Fabinho vai, porque eu sei que eu vou. Eu e tu. Senhoras e senhores, e aí, o que vocês esperam da aventura do nosso novo membro do Maninho Show de Verão? É, os três agora. Olha... Sua opinião, por favor, conta muito. É, eu acho que tinha gente melhor, né? Se você quer participar, mande aí a sua cartinha pra TV Nossa. Para de ser inveja. Fabinho, o que que tu achou, Fabinho? Dê um apoio pro rapaz, ele precisa. Sim, né? Qualquer pessoa pode participar, já que tá bagunçado assim. Qualquer pessoa manda aí pra gente. Que isso? Vem seu apoio. Pra acalmar a confusão, nós vamos pro intervalo, é rapidinho, não sai daí não. Já, já eu volto. Para com essa mania, deixa sem inveja. Não, não. Caburei Transportes, uma empresa que pertence agora ao grupo Dantas Transportes. Ela dispõe dois ônibus mais novos do mercado, que tem uma novidade com sala de jogos e um espaço para os pets. Estamos localizados nas rodoviárias de Manaus e Boa Vista, com os horários de saída diários de 7h30 e 8h30 da noite. Caburaí, a cara da nossa gente. Entre pelo site www.caburaí.com.br ou pelo Instagram, arroba caburaitransportes. Era tudo o que... Tchau. E aí Toquei, 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 toquei O Pedro tava contando pro Fabinho agora há pouco Que ele tá super feliz que tá voltando tudo ao normal, né não, Pedro? Aproveita e leva esse bailarino pra ti nas próximas Ó o naipe Ô dona de casa, se a senhora quiser alguém Fora um DJ pra divertir as crianças, tá aí, ó Ó, leva o tio O tio fofo Leva o tio Agora não coloca do lado dele o buffet infantil que ele detona Não é não, Pedro? Conta pra gente aí, Pedro Como é que tá aí, cara? Tá feliz mesmo, né, cara? Bacana poder ver, reunir a galera ali, né? É, o meu projeto começou tem pouco tempo Tem pouco mais de um ano E nesse tempo da pandemia pra cá As coisas foram, como eu já disse antes, né? Só evoluindo E hoje já sou residente de algumas casas aqui em Manaus Olha que bacana, cara Inclusive abri uma agora, recentemente, que é a Sound Que fica lá na Saldanha Marinho São três andares de pura música eletrônica Adrenalina É isso mesmo Eu não tenho mais essas vidas sociais Olha, cara, ô, saudade Eita, né? O Fabinho tá ali, onde é? Onde é? Agenda Conta pra gente aí, manhão Hoje é noite, sábado Você estará onde, Pedro? Não começa nem à noite Já começa daqui a pouco Eu faço um happy hour lá na Ocean Soul Que é no Vier Alves E também a inauguração da Cinturita Modas Ambas no Vier Alves, viu? Sai de uma, atravessa a rua, vai pra outra Aí à noite começa também Que são no Bar do Felps e na Sound Club O Bar do Felps é ali na Tor 4 E a Sound no centro Então, eu tenho a impressão que eu não moro mais em Manaus Porque eu não conheço mais nenhum lugar aí, cara A Sound é nova A Sound é pura diversão É bom pro Fabinho ir lá? É bom? Pô, dá pra fazer uma matéria lá, hein? Ah, beleza Ô, Pedro Vamos aderir essa ideia Você, a gente tava conversando agora há pouco Aí ele tocava house Tá voltando house agora, né, cara? Sim, como eu falei pro Fabinho Na pandemia voltou com tudo E é uma vertente que só tá fortalecendo E eu espero que cresça ainda mais É legal, marcou muita época Diretor, pra onde eu vou? Pra passar o microfone pro Fabinho Pra mim agora Olha, Márcio O Maninho Show conheceu uma celebridade, viu? Sério? Celebridade O Tirulipa Não acredito Sim, Tirulipa O Tirulipa tava em Manaus e ele disse assim Não, vou atender só o Fabinho Foi isso? Foi, foi isso mesmo E ele foi legal? Foi bacana? Foi maravilhoso, sério De verdade Bora lá então Assiste essa matéria? Espira, Maninho Então com vocês Hoje nós fomos convidados Pra participar de um evento, meu povo Chique, viu? E olha só Aqui tem várias personalidades da internet Famosas Outras muito famosas E olha só Uma celebridade que veio pra arrasar Então fica aí, meu povo Que já já eu vou te mostrar tudo Gente, eu estou com um dos sucessos aqui Que é o Hulk Pão Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus E vão dizer que a gente é igual Tu vai ver que o pessoal vai ficar dizendo que a gente é irmão Você parece a minha irmã gêmea Vocês acham que a gente é parecido? Vamos ficar aqui, ó De onde foi que surgiu esse nome? Hulk Pão Cara, na verdade faz muito tempo Desde quando eu comecei a fazer vídeo Eu fui fazer o primeiro vídeo relacionado com o Pão, né? Que tinha a ver E deu 3 milhões de visualizações no Facebook, né? Primeiro vídeo começou a ganhar seguidor E aí eu coloquei logo Hulk Pão, né? Juntei logo os dois Já me chamavam de Hulk porque eu lutava Não era sumô, era more time Aí eu juntei logo os dois Hulk Pão E pronto, pegou A galera gostou demais Eu já tirei um pedaço pra ele ainda, né? Já tiram Esse pedacinho de bolo aqui Que tu tirou pro vizinho, hein, meu filho? Foi Ele só confitou ele Aí ele trouxe mais 5 Comeram um monte aí E ele me deu uma bola de leite Sim, e só por isso tu vai pegar o bolo todinho pra ti? A bola é meu Olha, fazer um evento chique E não chamar a mamãe É mesmo que nada Porque eu estou aqui com Nanda Beltrão Nanda, conta pra gente esse evento, mulher Ai, o evento tá maravilhoso Já tô amando tudo Muita gente bonita E claro, né? Mamãe linda e bela Que nem se dera ela Não, mas é incrível Mesmo de sem terra Eu fico um pitel Nanda, tenho certeza que o pessoal de casa Tem aquela curiosidade De saber qual é o segredo De ser tão popular E ser tão engraçado E o sucesso Conta pra gente Humildade sempre E sempre lembrar de onde veio Viu? Nada de esquecer Gente, estou aqui com uma das estrelas Celebridades Humoristas mais renomadas daqui Tudo bem, Tio Lipa? Bebê, eu que agradeço você por estar aqui Está tudo ótimo estar aqui com vocês Olha, você é muito bem recebido aqui Quando vem em Manaus Você tem uma fama imensa aqui O que você tem a dizer sobre isso? Eu só tenho a dizer o seguinte Que eu amo Manaus Manaus é... Eu costumo dizer que é a minha segunda casa Eu e o Whindersson Quando a gente vem pra cá A gente sempre é bem recebido Lota os teatros Todo mundo sempre assistiu a gente E eu só tenho a agradecer O carinho do povo de Manaus Porque se não fosse isso, meu amigo Eu não sei o que eu seria da minha vida, não Porque o Manaus é o lugar Que a gente mais lota a gente no Brasil todo É Manaus O povo ama a gente Só tenho a agradecer a vocês E agradecer o povo que ajudou muito, né? Nos respiradores Ajudou a galera na hora que mais a gente precisou Não só os artistas Mas o povo andou muito Através do nosso Instagram E a gente conseguiu Com a ajuda de Deus Salvar muitas vidas Graças a Deus Tiro, conta pra gente Qual é o segredo do sucesso que você faz? O segredo é ter o pé no chão É a humildade É a simplicidade É você nunca achar que você É o que você acha que você não é Porque tem muita gente que acha que é o que não é E você bota na cabeça que você acha que você é o que você não é E você não é o que você não é Você é o que você é Você é o que você é? Já embolou a minha cabeça toda aqui, meu povo Você é A humildade é tudo A simplicidade Pé no chão Humildade, simplicidade Você chega aonde você quiser chegar E o segredo do sucesso é Jesus É ter Deus no seu coração Fazer o que Jesus fez por nós É bom demais Não tem como não fazer sucesso na história É pra pouco Beijo, viu, Márcio Saudades, maninho Show Me chama Volto contigo aí no estúdio Tchau Sol, calor, verão amazônico Tudo isso combina com o quê? Com a melhor forma de você se hidratar E é por isso que o Antônio está aqui Pra contar a dica maravilhosa Não é verdade, Antônio? Verdade Nesse calor, nada melhor do que uma água e aro pra se hidratar Bem gelada E também temos reagente É isso mesmo O refrigerante que todo mundo ama E que você precisa experimentar e se hidratar agora Então, nesse verão amazônico, não perca tempo Peça agora mesmo, ó Regente e Águiara Teu corpo é o mar por onde quero navegar E no teu colo é de ninar Tua boca tem um beijo tão gostoso de provar Cada vez mais quero beijar No teu cabelo cheira o bom que fica pelo ar Todo o seu perfume de você e Nara E Nara, minha vida, meu sorriso, meu sonhar E Nara, meu zé de luar Eu gosto quando vejo teu olhar no meu olhar Dizendo pra mim ver me amar E Nara, minha gueixa, que me faz tão bem Não troco minha malha e Nara por ninguém Nara, 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 Naraí Cura para minha dor Meus amos é tudo minha flor Mas sempre a falar de amor eu falarei Nara, 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 nara E nara, 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 nara E nara, 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 nara E nara, nara, nara E naraí E naraí É da minha época essa Do barranco Não é da minha época não, mas eu aprendi porque Sério que era boa E tinha uma outra lá daquele do Exalta Samba O Grigo ele falava Que saudade de você Estou a te esperar Ei, para aí, para aí, para aí Salgadinho vai estar em Manaus, é isso? Salgadinho vai estar em Manaus Dia 30 e a gente vai estar fazendo esse Grande show junto com ele e é uma honra imensa Pra gente, né? Tá com um cara desse aí Que é um ícone, né? No pagode, no samba, pagode 90 Era o cara, né? Ô do barranco, onde você estava Nesta época, década de 90 Brincando de boli-boli Eu ainda não era nascido, né? Brincando de carrinho ou de boneco? Eu ainda não era nascido, mas... Tu gostava de brincar, de se esconder? Falaram que foi uma época muito boa aí Pro pagode, pro samba aí Ah, nojento, nasceu agora, diz que... Senhoras e senhores, é um show especial de verão E eu quero agradecer a sua audiência O seu carinho Por você estar com a gente aqui na TV Norte No SCBT Não deixe de seguir a gente Lá nas redes sociais Corre lá TV Norte Amazonas está no Instagram No Facebook E, aliás, o Facebook está ao live Neste momento Também pelo YouTube Quero aqui também mandar um grande abraço A todas as cidades próximas de Manaus Que assistem a gente Um grande beijo Para Manacapuru Iranduba Cacau Pereira Minha cidade querida Meu Torrão Que é Tefé, onde eu nasci Muito obrigado a todos Lá em Tabatinga A galera compartilhando a gente Enfim Todo o Beiradão Aqui é o Márcio Braga Também veio do Beiradão Igual você aí do outro lado Não, Aninho? Eu sei Eu sei, você gosta de merenda Tenho orgulho de ser amazonense Ter nascido aqui Ei, diretor Para onde eu vou, Maninho? Para a banda de novo? Rapaz, tu gostou dos caras, né? Toca mais uma Vamos nessa Vamos nessa Graças a Deus que o diretor gostou da gente Que crema gostosa demais Cheia de mania Com saúde alimentar Não dá pra arriscar O filé saboroso e preparado Com todo o cuidado e a segurança Que sua fome exige Você já sabe É o Filé do Chef Peça delivery as mais deliciosas refeições Para o almoço ou jantar Filé do Chef A qualidade que você conhece Do chefe que você confia O filé que você ama Do chefe que você confia Confira as ofertas do Festival de Acabamento Cossil Mãe 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tempo para a Luana. Dez, nove, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Poxa, a Luana vai ter que, né? Subtração. Torta nela, vai. Aumenta o som, DJ. Vamos lá para a nossa terceira dupla. E agora nós estamos com a nossa terceira dupla. De um lado tem a Musa. Luane. E do outro? A Jennifer. A Jennifer. Vamos lá, todas preparadas. Estudaram. Não, né? Eu também não estudei. Vamos lá. A pergunta é, quantas Copas do Mundo já venceu a seleção brasileira de futebol? Valendo. Pode chutar. Pode chutar. Cinco? Cinco Copas. Olha, parabéns. Vamos lá, DJ. Torta. Torta. Pega a outra, pega a outra. Tá nervosa, gente. É assim mesmo. Televisão ao vivo é assim. Ê! Os cílios dela. Os cílios dela, meu Deus do céu. E agora vamos para a nossa quarta dupla, que é essas figuras aqui. De um lado a Jordan Lima. Jordan Lima, Manaus 3X. Hoje eu quero dar tortada na tua cara. Olha, o diretor não queria que você participasse para não ficar, né, sujando a imagem dele. Porém, a gente insistiu ali, o diretor liberou. Então, para você que está aí em casa, quer participar do Maninho, manda uma mensagem para a gente. E de um lado, Felipe Code, a blogueira do povo. Estão preparados? Tudo certo? Vamos lá, participar. Mão na orelha. Muito bem. Qual é a metade de dois vezes oito? Olha! Duas vezes oito. A metade é oito. Certa a resposta. Olha! Agora filma aí, gente. Jordan Lima recebendo torta. Junta aí. Olha, meu Deus, o diretor malinando do outro, meu povo. Vamos lá, capricha. Muito bem. A gente quer ver isso mesmo. O entretenimento é aqui. Não manda nenhum show. Mas espera aí, rapidinho. Deixa ele preparar aqui. Isso, muito bem. Vamos lá. Nossa, o diretor aí, ó. Não tá satisfeito. Quer mais um pouquinho. Pode colocar, diretor. Meu Deus! Vamos lá. Pode ir, gente. Vai, taca! E agora nós estamos com as duplas finalistas. Aqui de um lado tem a Sinara. Sinara Santos. E do outro, Jennifer. Jennifer Jones. Bom, vamos lá, né? Dá o nome. No já, hein? Vamos para as perguntas. Quantos dias tem três semanas? Pode ir? Sinara. Quantos dias tem três semanas? Tempo para ela! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. 21 dias, meu povo! Tortanela! Bora, Jennifer. Agora capricha, viu? Eita! Jennifer mostrando porque veio, hein? Vamos agora. E agora nós estamos aqui na nossa semifinal. De um lado, Felipe Code. De outro lado, Lidy. Vamos lá, meu povo. Vamos para a pergunta. Qual é o animal que anda com as pernas na cabeça? Quero ver a galera acertar. A Lidy mostrou o que sabe, hein? Vamos lá, Lidy. O animal, para você de casa entender, qual é o animal que anda com as pernas na cabeça? Essa aqui está um pouco difícil, hein? Tempo para ela! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! É o piolho, Tortanela! Gente, você aí de casa sabia que era o piolho? Conta para a gente aí. Vamos lá, Felipe. Sem enrolação, vamos. Não vai! E aí, eu vou arrumar o show, né? E aí! E agora? Quem mais falta? Estamos agora na nossa final. De um lado, Jennifer. Do outro lado, Felipe Code. Você de casa. Para quem está a sua torcida? Felipe Code ou Jennifer? Vamos para a nossa pergunta agora. Está um pouco difícil, hein? Qual é o coletivo de lobos? A Jennifer mostrou que sabe, hein? Bora lá, Jennifer. Qual é? Alcateia. Alcateia? Alcateia? Espera aí. Suspense agora. Suspense, suspense. A resposta é... Alcateia! Certa a resposta. Parabéns, Jennifer. Agora, vamos lá, né, meu povo? Vamos lá. Eu vou ajudar aqui, ó. Taca aqui, ó. Sai da frente da câmera, meu amor. Muito bem. É televisão, tá? Só para você entender. Eita, meu povo. Olha aqui, eu estou arrochando. Bora lá. Segura, 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 segura. Segura, 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 segura. Vamos lá. Um, dois, três e... Eita, esse é o Maninho Show. Fazendo entretenimento para você, meu povo. E a gincana do Maninho desta semana é um oferecimento LM Festas. Para você alugar o brinquedo do Torta na Cara, entre outros, você pode entrar em contato com o telefone 992-82-3261. LM Festa. Sua diversão é aqui. Muito obrigado, dona Ney. E olha só, meu povo, estou agora com a grande vencedora, que é a Jennifer. E aí, conta para a gente a emoção. Estou muito emocionada. Ela está querendo chorar. Muito bom não levar a Torta na cara. Saiu intacta. Todas as gatas que participaram aqui saíram... Fílios intactos. Era a maior preocupação. Muito bem, parabéns. Daqui a pouco você prega seu prêmio ali, tá? E a gente vai finalizar aqui, porque na outra semana tem mais. Então, meu povo, volto contigo, Márcio. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado. Quero te agradecer, cara. Esse cara está debaixo do sol desde ontem. Muito obrigado aí pela paciência com vocês. Peraí, volto sempre lembrar que agradecer o meu querido Lucas, que é o diretor do nosso programa. Esse cara é um guerreiro, trabalha, feito uma máquina para que este programa chegue aí no seu lar. Desse jeito. Mandar um grande beijo aos meus colegas, o William, o Charles, que são os cinegrafistas. O Rodrigo, que está ali no drone, no áudio. Ninguém faz nada só nessa vida. E obrigado a você que está em casa, pela sua audiência, pelo seu carinho. Ah, falta o Paulo. O Paulo é o nosso apoio. O Paulo é o que faz a engrenagem dessa máquina. Um grande beijo, viu, Paulinho? E olha só, meu povo, agora nós iremos falar sobre um pouco de massagem. Mas antes... Ah, não, meu povo, olha isso aqui. O Paulinho está recebendo uma massagem da galera aqui do Bem Estar Bem. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem. Me conta os benefícios dessa massagem. Vamos falar baixinho aqui, meu povo? Porque ele já está relaxado aqui, não é mesmo, Jaqueline? Isso. A massagem relaxante, ela tem a função de tratar estresse, alivia dores musculares, insônia, alivia no tratamento de depressão. Ela é muito boa. E me diz uma coisa, quem quiser fazer essas massagens, onde é que encontra? Endereço, telefone, Instagram? O nosso espaço fica localizado no Campos Elíseos. O telefone é o 9387-6556. E o Instagram é bbmassoterapia. Ou seja, meu povo, você que está precisando fazer uma massagem relaxante, né? Uma massagem gostosa é com a clínica Bem Estar Bem. Viu? Não perde teu tempo. Agora, quem vai fazer a massagem sou eu. Vai, Jaqueline. Fechou. E ele não viu. Tu não sentiu diferença não, Paulo? Tá bom, tá bom. Eu sou foda. Mais uma vez, estamos juntos aqui, né, Felipe Cold, para dar uma super dica de verão para a galera de casa, não é? É isso mesmo. A gente está em um dos balneários que eu, assim, particularmente não conhecia. Eu também não. Mas é super pertinho de Manaus que você pode vir conhecer. E o que a gente veio fazer, Felipe Cold? Primeiro, né, viemos, olha, num restaurante maravilhoso que fica aqui, nesse balneário, no balneário do Miriti, que é o flutuante Yara. Então vamos conhecer a culinária? Bora. A culinária maravilhosa. Bora lá. Vem. E olha só, a gente estamos aqui com a Sanna, que é chefe e proprietária desse flutuante maravilhoso. Mana, me conta dessas delícias, olha. Como é que foi essas novidades? Bom, a gente tem um foco, né, também, de família, né, e sempre servir o melhor nos nossos clientes, mediante tudo isso que está acontecendo, nossos peixes são totalmente legalizados, tudo bonitinho, certificado de barragem, de ativeiro, tem procedência. Então, sempre o melhor para receber nossos clientes, turistas e visitantes, né? Ah, tá certo, porque, ai, mano, eu pensava que tu ia, pá, pegar o peixe e trazia aquela, né? Não, tudo é com procedência, com todo cuidado, higienização, sempre tendo o maior cuidado para não jogar nenhum detrito na água, porque a gente precisa zelar, né, o meio ambiente e focar sempre na qualidade, né? E Sanna, aqui não é qualquer um flutuante, não. Tem toda uma história, né, por trás. E aí, enfim, nós estamos aqui há 53 anos, é o único flutuante registrado pela Marinha para estar aqui nessa água, que é o Miriti, o Lago do Miriti. Olha só que maravilhoso. Então, gente, venha conhecer esse flutuante supertudo. Essa área aqui pode vir, é muito bem recomendado, muito bonito para você estar filmando aí, né? A gente é um entanto de peixe, né? Peixe, é maçambi, é maçambi, é aqui no flutuante e ara do repolho, aqui no Miriti. Venha conhecer aqui o Miriti, é uma coisa linda, é um paraíso aqui em Manacapuru, nosso estado do Amazonas. Show de bola, muito obrigado. Mas, Felipe, a nossa resenha ainda não parou, não. Ainda não. Tem muita coisa ainda por aí. Tem muita coisa, mas agora a gente vai curtir um pouco mais e mostrar para vocês. Então vamos? Então bem. Os meninos picolézeiros daqui, né? Mano, me conta, mano, como que está o picolé nesse sol. Tá ótimo. Tá ótimo mesmo, bora bem. E as vendas? Eu quero ver, menina. Olha só, menina. Olha porra. Faça aí, chocolate, salada de fruta, flocos, abacate, coco, amendoim, salada de fruta e tapioca. Menina, é quase uma fazenda. Eu já vou escolher um aqui. Qual é o que sai mais? Buriti. Buriti. Amendoim. E salada de fruta e buriti eu gosto. O pessoal de casa gosta, será? Com certeza. Então vamos lá, vou pegar um de buriti aqui, quero provar. Buriti. Ah, eu gosto. Tem cupo açúcar, eu sou muito amazônica. cupo açúcar. Não sei não, meu príncipe. Não acredito. Eu sou muito tapioca. Pode ser. Sou fácil. Olha só que tudo. Bebe de tapioca. Ai, uau. Mas me conta, todos os fins de semana eu sou quei bomba e tudo mais. Todos os fins de semana. É, Felipe, a gente vai ficando por aqui. É, gente, olha só. Um balneado aqui, maravilhoso, gente. Vocês precisam me conhecer. Ó, tudo isso daqui, tudo pra vocês e totalmente ao grátis. Ao grátis. Ao free. Ao free. Então, já sabe. Olha, dica de verão esse povo de casa tem, né, Felipe? É verdade. Tá em casa sem fazer nada. Ai, hoje é um sábado. Não sei pra onde eu vou amanhã e domingo. Vem pro Miritim, mano. Vai adorar. Peste teu tempo, não. Bora voltar? Volta contigo aí, ó. Beijo. Mais um Maninho Show especial de verão. Desejo do fundo do coração muita saúde. Semana que vem tem Presidente Figueiredo. Quero agradecer a prefeita Patrícia Lopes, que deu um apoio bem legal pra gente aí, Presidente Figueiredo. Nos aguarde, Maninho, de Presidente Figueiredo. E pra encerrar o Maninho Show de verão especial do Barranco. Nessa. Tchau, Maninho. A gente hoje viu. Hoje vem um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do pipolho. Ela tá dançando e o pipolho tá de olho. Cuidado! Eu sou pipolho, sou o rei da mulherada. Beijo a toda sem parar. Sem parar de me olhar, abaixa logo. Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a fricotar, fricote do fogo Eu vou te lambuzar de água de coco Bum, bum, bate, bum, bum, fricote do fogo Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Vem aqui, te quero do meu lado Nosso amor já vai se transformar Vem aqui, te quero do meu lado Solta esse cabelo pra dançar Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Eu te gosto assim, eu te adoro assim Desse jeito assim Olha fofa aí!